Dá um joinha pra câmera em vez de apresentar uma ideia pra vocês hoje a noite Lead Feed Bom, o que é o Lead Feed? É um feed social do site pra divulgação de conteúdo digital Infoprodutos Conteúdo digital criando forma de congressos digitais que hoje pipocam na internet em todo lugar em todo tipo de conteúdo ebooks Webinários também, que são seminários digitais online, ao vivo Pautado em leads Ou seja, com o objetivo de atrair público pra público pra que no futuro pode ser um público consumidor O mercado de infoprodutos são esses produtos, eles pagam comissões e geralmente chegam a 50% do valor do infoproduto Esse é o mercado que está muito aquecido hoje porque ele paga muitas comissões pras pessoas que revendem esses infoprodutos Por exemplo, vai ter um congresso digital sobre empreendedorismo de um cara muito legal um empreendedor fondástico lá em Campinas Esse evento vai ser transmitido com a internet O que eu faço? Eu posso pegar esse evento e ser um vendedor desse evento Ele custa 200 reais Eu faço divulgação desse evento nos e-mails, redes sociais e ganho porcentagem na comissão desse evento Bom O que o lead feed faria é aparentar nesse mercado Qual seria a solução desse mercado? A pessoa que cria esse produto esse infoproduto Geralmente ela precisa fazer a divulgação desse projeto E as ferramentas de divulgação que o mercado tem hoje já são suficientes para que essas empresas esses produtores de conteúdo consigam um bom número de acessos de usuários Então no caso nosso objetivo é ampliar as vendas desses produtores de conteúdo através da nossa plataforma Então como está dizendo aqui o mercado de infoprodutos ele cresce no Brasil é um modelo de negócio que está em expansão Ele já é um modelo de negócio que funciona como eu estou falando por meio de comissões Então o que a gente vai fazer? O mercado de infoprodutos como eu disse ele já tem essa cultura de afiliados ou seja, as pessoas que divulgam esses materiais esses congressos esses empoprodutos em geral e a gente e a gente ia fazer um modelo de negócios em cima desse modelo de negócios que já existe Então no caso seria um site onde os usuários dão acesso ao nosso feed de conteúdo digital Por exemplo eu gosto de finanças eu adoro finanças eu gosto do mercado financeiro e adoro quando tem um palestrante que fala sobre o mercado financeiro eu sei que tem tem vários palestrantes que falam sobre o mercado financeiro tem mais pessoas empresas que lançam ebooks e outros materiais sobre o mercado financeiro então o nosso site seria uma solução para esse usuário final que gosta desse conteúdo que paga por esse conteúdo no caso tem um feed de atual totalizável com esses conteúdos esses novos conteúdos que vão sendo lançados por esses produtores de conteúdo Então esse futuro do site seria bem simples tem um feed de conteúdos de novos conteúdos a partir de nichas específicas do mercado Bom, como seria o modelo de negócio? Comissionamento e vendas de infoprodutos Então por exemplo o usuário acessa o nosso site a gente está fazendo a divulgação para essa pessoa que faz o congresso essa pessoa que crie esse conteúdo digital essa pessoa vai acessar o nosso site e vai comprar esse conteúdo digital ao comprar esse conteúdo digital a gente vai ficar com uma comissão a gente também pode divulgar e-commerce de conteúdo digital aqui a gente tem o exemplo do Hotmart o Hotmart é um site que vende esses congressos digitais livros digitais enfim toda espécie de conteúdos digitais produzidos na web esse site vende então a gente pode ser um vendedor ou seja um divulgador para esse site venda de leads do nosso próprio lead lead feed ou seja a gente vai vender os nossos leads que são os nossos usuários para outras empresas no caso o contato desses usuários a gente pode comercializar como o mercado já comercializa muito hoje então por exemplo eu tenho uma empresa grande de autotestes eu quero como todas as empresas querem conquistar novos clientes na web então eu vou atrás vou atrás de leads eu compro leads eu posso pagar 10 reais 20 reais por cada contato por cada cliente o mercado pode pagar até 50 reais dependendo do tipo de cliente então a gente pode vender esses leads e ser uma plataforma de divulgação de campanha de conteúdo de empresas dois deu é isso é isso só posso falar da equipe? não 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 estou brincando estou brincando você quer falar da equipe? fala aí tá gente gostaria de falar da equipe porque essa não é uma ideia minha é uma ideia do amigo meu no estado de São Paulo é o Lúcio Velasquez e a gente tem mais dois amigos Gustavo e Simone trabalhando nesse projeto você tentando validar esse projeto no caso e o William um desenvolvedor com um amigo meu de Brasília do ANB e está nesse nosso projeto então no caso é um projeto de quem está dentro do mercado por isso eu não sei se não você já está no mercado certo? perguntas? a gente poderia oferecer conteúdo gratuito poderia sim oferecer conteúdo gratuito é um fim de notícias um fim de notícias não de conteúdos a maioria dos congressos digitais hoje todo mundo aqui acessa muito ao lado esse tipo de conteúdo quantos especialistas que tem hoje no mercado ah o especialista em fazer uma barriga banquinha em duas semanas lá assiste meu vídeo inteiro de duas horas meu congresso e tal especialista em fazer você vender mais na web especialista então são vários tipos de especialista inúmeros inúmeros nichos de mercado atuando nesse mercado só que de uma forma separada então no caso a gente agrupa todo esse conteúdo do nosso vídeo de notícias do nosso vídeo de publicações para os usuários finais independentemente se for o vídeo pago ou gratuito até os que tem o TED Talks também que são vídeos gratuito a gente poderia colocar na nossa plataforma do nosso vídeo mas a ideia é é eu não eu não vi diferencial nenhum conseguir lead mas quanto custa o lead quanto custa um lead quanto custa um lead quanto custa um ideal os presentados ou 100 reais 200 reais sim de repente do lead então classificar ou 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 da tabela coisas do tipo eu não sei até que ponto é viável é sim é no caso esteve validado no caso esteve validado porque como eu falei uma empresa de auto peça eu posso pagar 50 reais por um lead é porque é um mundo que não acessa muito a internet enfim é de um ponto mais difícil conseguir o lead então você conseguiu o lead você precisa gastar então a intenção é investir no próprio bolso ou não, não os lead são os usuários do site eles vão ligar o site eles vão ligar o site eles vão ligar o site no caso a gente oferecer o nosso conteúdo para o site a partir daí a gente vai gerar os nossos usuários o nosso usuário vai ter um site por que? por que ele vai acessar o nosso site? porque ele procura um conteúdo de lead um conteúdo específico na internet ele gosta de muitos autores que gostam de consumir conteúdos na internet mas ele não tem um espaço onde tem todos ou tem uma grande gama de produtores de conteúdo específico para ele então se a gente conseguir não quer dizer que a gente vai conseguir a gente vai tentar conseguir se a gente tentar conseguir esse tráfego trazer ele para o site a gente pode a partir daí vender trabalhar com esse usuário como eu falei esse mercado é muito grande a gente pesquisou uma ideia a gente viu congressistas na internet que tipo sei lá faz um congresso sobre vendas na internet cobra duzentos reais consegue dois mil usuários e o cara tipo embolsa quatrocentos mil reais no fim de semana então a gente vê muito dessas histórias porque ele vai contratar uma empresa para conseguir lead exatamente é por que ele vai contratar a empresa na verdade a gente não vai contratar a gente só vai divulgar a gente vai divulgar você vai ter que pagar muito dinheiro? não não o lead é uma outra forma de modelo de negócio nosso a gente não vai vender a gente só vai vender lead para empresas específicas para o cara que é produtor de conteúdo a gente vai conseguir a gente vai tentar conseguir agrupar usuários que paguem que conseguiam pagar ou que sejam interessados pelo tipo de conteúdo que essa empresa que essa pessoa gera é assim desculpa é eu também não consegui enxergar um diferencial por exemplo se eu hoje por exemplo nós temos o l7 por exemplo digamos nós temos várias editorias entendimento nós temos uma editoria se você organizar um conteúdo de progresso ou cinemas online pura editoria digamos economia né finanças no mercado não 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 estaria na mesma coisa vocês vendem esse conteúdo então é que tá mas é que tá no caso você tá pensando em disponibilizar esse conteúdo certo perfeito é eu tô tentando entender é mais eu tô achando mais fácil você conseguir reunir o seu site você está associando grandes empresas ou grandes grupos ou grandes universidades não é eu tô com aspecto macro entendeu porque como o Fábio falou é variável né pode valer 50 200 entendeu o problema é conseguir um milhão de pessoas exatamente e se você não tá é 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 no o nada consegue gerar nós também eu não pra não é é é é